Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mon. Galerinha, está chegando o Mine Oscar 2017. A cerimônia vai ser no dia 5 de março, ao vivo, aqui na Craft Studios. E quem acompanhou uma live que nós fizemos essa semana, viu que o Adriano decidiu dar mais uma chance para quem ainda não se inscreveu. Então você tem até o dia 25 de janeiro para enviar o seu vídeo. Mas não se esqueça das regras, precisa ser um vídeo que você postou no ano de 2016. Não pode ser um vídeo mais antigo e também não pode ser um vídeo que você postou agora em 2017. Ele precisa ter sido postado em 2016. E o vídeo pode ser ou um gameplay bem engraçado com você se divertindo e jogando com os amigos, ou uma machina com uma história bem legal, ou então uma animação bem maneira de Minecraft feita em 3D. Combinado então? A ficha de inscrição e o regulamento do Mine Oscar 2017 estão na descrição. Corre lá e aproveita essa última chance, não vai ficar de fora. Então é isso, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal. Vídeo novo todos os dias às 11, às 17 e às 20 horas. Ah, comenta aí quem da DR você acha que merece ganhar o Mine Oscar. Nos vemos no próximo vídeo, até lá!